The Lost Canvas está chegando finalmente aqui no servidor chinês, ou seja, como a gente espelha o servidor chinês, provavelmente tudo que vai acontecer esse mês vai chegar em até 30 dias no servidor global. E como vocês podem ver, eles voltaram a colocar a tela inicial do The Lost Canvas e colocaram também um easter egg de flor, ou seja, aquela rosinha base. Grandes chances do Albafica ser o próximo personagem a ser lançado no servidor chinês, que eu imaginei que seria essa semana, inclusive, o lançamento do Albafica no servidor chinês, mas não, talvez, deve ter acontecido alguma zika lá no cronograma, ainda mais estamos na época de Natal e Ano Novo, mas imagino que até semana que vem nós temos finalmente o Albafica no servidor de teste. Chegando aí no servidor de teste, pegamos aqui a data, se ele chegar, por exemplo, dia 20, 21, que normalmente chega aí no início de semana, atualização do servidor de teste, ele poderia chegar no dia 30, né, do servidor chinês, ou seja, na virada do Ano Novo, o novo personagem aí, vocês ficaram hypados com isso ou não? Além disso, nós vamos conferir mais novidades que tem aqui no servidor chinês. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Ney, e bora lá dar uma conferida no que que nós temos. As atualizações que eu já citei ontem no vídeo do Shiryu Divino, pra quem não viu, foi o vídeo da manhã de hoje. A gameplay dele, cara, ele tá muito top, tá muito top. E esse é o vídeo da Luna hoje, comentando o potencial que ela vai ter no PvP, vai ser adiado para amanhã, se não tiver nenhuma notícia tão gente assim, mas eu acho que vai sair amanhã mesmo. Aqui nós vemos o primeiro easter egg, que é a rosa do Albáfrica. E provavelmente, eu não... Tem a imagem na capa, mas é a mesma imagem da rosa que o Albáfrica tá segurando aí na mão dele, ou seja, confirmando aí o Albáfrica. Além disso, nós temos um easter egg de uma skin, aqui a atualização, né, que tem aí o evento do Shiryu Divino da Armadura, esse evento aqui também, dos bonequinhos que dá missões extras. E aqui temos a skin da Luna também, e sumiu o outro easter egg, essa bosta aqui desse chinês, ninguém merece. Mas vamos mostrar aqui as imagens que eu tenho das novidades. Teremos um concurso de skin aqui, parece que é o Sankseya japonês, uma nova skin do Shaka, eu não entendi muito bem, porque nós já temos uma especulação de uma skin nova do Shaka também, que é essa daqui. Provavelmente, a próxima skin que será lançada no servidor chinês, que já tinha, ó, muito, muito tempo, tinha vazado essa imagem com a skin da Luna, eu trouxe até lá no NemTV, então essa aqui é a próxima skin, e tinha a Luna com o Shaka, pra quem viu aí essas imagens vazadas, que eu trouxe até vídeos anteriormente, quer dizer, a imagem em vídeos anteriormente. Eu não sei se vai ser um novo concurso de skins, ou se vai ser essa skin mesmo do Shaka, beleza? Outro detalhe aqui, que o escudo do Shiryu vai ser o item mais caro, de acordo com essa imagem, como vocês podem ver aqui, pra vocês saberem qual que é a imagem mais cara, beleza? O baqueiro aqui tá rodando. E essa aqui são as outras duas imagens, né? Meme, pra variar. Então temos essa imagem aqui, que... Cétrico, né? Cétrico com uma lua. O que a gente pode especular que pode ser um novo personagem? Pode ser até mesmo um novo personagem. Mas eu acredito que seja, assim, uma skin de Natal. E quem que poderia até receber aqui a skin, ó? Temos aqui a Saori, né? Que tem aí o seu Cétrico, como vocês podem ver. O Cétrico da Saori não tem aquela coisa... É mais ou menos... Não parece tanto uma lua, né? Aqui, mas tem mais ou menos o mesmo formato, mas eu acho que não vai ser a skin da Saori, porque ela acabou de receber, né? Acho que tem dois meses atrás. Depois dela só veio a Luna, como vocês podem ver aqui. Pode ser também a Athena, que utiliza Cétrico aqui. Mas a Athena já tem essa skin de paleta de cores diferentes. Ela já tem skin sem capacete, tem a skin da praia. Então, a minha aposta vai ser uma skin para a deusa Artemis. Ela também tem a vibe da lua, inclusive, se não me engano, ela é a deusa da lua, né? Então, a minha aposta é que seja uma skin de Natal da deusa Artemis. E é bem mais lua o Cétrico dela, como vocês podem ver aqui também, né? Então, é isso que a gente tem de easter eggs. E ela apareceu essa imagem aqui, né? Na hora que abriu o jogo e não abriu. E acabou. Essa aqui é a minha última imagem também. Então, vamos conferir aqui os bônus de conta que todo mundo poderá ter com o pavilhão. Lembrando que é bônus para a conta toda, tanto PVP quanto PVE também. Vai ser acrescentado com a adesão, né? Do Shiryu Divino, que deve chegar aí. Eu especulo aqui daqui duas semanas, tá certo? Então, 500 PV mais 30 de não sei o que que é aquilo, crítico. E 200 de PV aqui da luna. Vamos conferir agora também, que no mangá, infelizmente, não foi atualizado. Até hoje, já tem bastante tempo. Eles não lançam o mangá do Poseidon também. E beleza, vamos conferir os eventos aqui. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, se possível, compartilhar. Beleza? Ó, o evento do Shiryu, ele vem com o evento de PAMI, né? Padrãozinho, como nós estamos tendo atualmente. E eu espero que possa vir com o PAMI ou na troca limitada, né? Lembrando que os eventos do chinês não refletem também no servidor global. Então, aqui, eventos da luna. Estão dando aqui de login diário, tá? Você só logar aqui cinco dias, né? Aqui eu loguei dois dias. Então, vamos ganhar uma pedra selecionável da luna. Muito bom isso, né? Aqui também temos o... Cara, isso daqui é o mesmo evento que nós temos. Lá no servidor global, só que no servidor global só vem da vontade estelar. Aqui tá bem melhor. Aqui dá pra você comprar por peça selecionável por diamante. Era muito bom. Fechava muito o Scrof Repair com esse evento aqui. Infelizmente, agora é só a vontade estelar que quase ninguém compra, né? Essas jossas aqui. E tem aqui o de PAMI também, né? A chave de PAMI que é até interessante. Aqui pode vir também no evento do Lune, tá vendo? Eles colocaram dois eventos aqui com chance dobrada, né? Aqui eu consegui dois pontos aqui, eles só dão uma chance grax, né? No global é duas chances grax. Então, veio esse evento aqui. O Shiryu não veio, mas nada impede que no global possa vir, por exemplo, o Shiryu nesse evento. O Shiryu não pode vir em nenhum evento, só vem na troca limitada com o baú flopado também. Ou nem no baú flopado, que já aconteceu também. Aqui é evento de medalha do lutador. Ah, inclusive também, ó. Esse aí, essa skin aqui, ó. Estão falando que vai vir da medalha de lutador. E achei uma coisa estranha que no medalha de lutador aqui dos chineses, que não reflete também no global. Mas veio a Luna, né? Como vocês podem ver aqui. A Luna aqui no global, se eu não me engano, nunca teve um classe A e um classe B. Sempre foi um S. Quando teve um A, que foi a Juni, foi pre-to-play, né? Tava dando aí a Juni mais o Shiryu divino, beleza? E vamos continuar aqui referente aos eventos. Não temos mais nada demais além desses eventos que tem muito tempo, que não veio no global. Pode parecer no global... Aqui eles dão recompensas melhores do que no global. As recompensas do global pra esse evento aqui é bem pior. Olha só a diferença aqui das recompensas, né? Porque aqui o chinês dá muito pouco recompensa. Temos aqui também aniversário do Ioros, né? A gente teve lá recentemente também. Aqui coisas de... Nem sei. Eu completei, né? Essas missões aqui. E é isso. Essas aí foram as novidades do chinês. O maior hype mesmo vai ser a vinda do Albafica, que eu especulo que pode acontecer. O Gestalt veio, acho que quinta-feira do mês passado. Mas normalmente o servidor de teste atualiza segunda-feira. Servidor de teste segunda, chinês terça e global quarta-feira. Vamos conferir a qualquer momento. Pode ser vazada aí alguma gameplay do Albafica. E se eu for notificado, né? Pela galera aí que manda sempre o Sprint pra mim e o link também, eu faço o vídeo pra vocês. Primeiro, normalmente saem as skills dele da atualização. Aí eu comento como é que vai ser ele. E depois sai também o vídeo da gameplay dele também, né? Primeiro sai as notas de atualização. Depois sai a gameplay. E provavelmente eu devo fazer esses dois vídeos pra vocês. Beleza? E enquanto isso, se vocês quiserem bater um papo comigo sobre o que esperar do Albafica. Eu já tenho esse vídeo no Oscar, que eu vou deixar aí pra vocês. Eu especulando do que o Albafica poderá trazer de mecânicas. E vamos ver se eu vou acertar alguma ou não. E se você ainda não viu esse vídeo, tá aí com esse hype comigo também. Comenta lá como você acha que vai ser as skills do Albafica. Nesse vídeo, eu só comenta o que eu acho que o Albafica poderá trazer. Como o envenenamento e sangramento também. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Para mais vídeos, além desse no Oscar, que vai ter outros. Esse aí na tela. Valeu e fui!